O apóstolo Paulo diz, vivam de maneira digna, como? Olha só, frutificando em toda boa obra. Cristãos precisam sim serem pessoas, que suas vidas estão vinculadas a boas obras. Eu sei, o grande problema que emerge com o lema da reforma protestante, a salvação é pela fé e não é pelas obras, é que muita gente começa a se agarrar a fé, a uma fé sem obras. Mas em momento nenhum as escrituras diz que os cristãos não devem ter boas obras, muito pelo contrário, nós precisamos viver uma maneira digna do nosso Senhor, demonstrando boas obras. Tendo atos de bondade com aqueles que sofrem, indo ao encontro daqueles amigos que estão passando por dificuldades, sendo misericordioso com aqueles que erraram, abraçando e acolhendo aqueles que estão passando por maus momentos. E olha que interessante, o texto diz, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. E aqui tem um truque, que parece que na medida em que a gente se dedica às boas obras, a gente conhece mais acerca de Deus. Você se lembra que Jesus, quando ele pinta o cenário do julgamento final, ele diz a alguns, porque eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estive preso e você foi me visitar. É interessante, quando nós vamos ao encontro de pessoas que estão passando por dificuldades, sofrendo, e nós nos tornamos fonte de boas obras, obras de bondade, misericórdia para com essas pessoas, na verdade, a gente conhece mais de Deus nesse ato. E aqui está o problema, por que muitos intelectuais se perdem nas dúvidas do cristianismo? Porque eles ficam buscando resposta para suas perguntas, na dimensão da intelectualidade e não na dimensão existencial. Existe um lado de Deus que eu e você só conhecemos quando nós tornamos o nosso cristianismo intelectualizado num cristianismo existencial. Quando as nossas vidas começam a transbordar em atos de bondade, quando a gente atravessa a rua e tem um ato de bondade para com o vizinho, quando a gente atravessa a sala e tem um ato de bondade para com o funcionário, quando a gente rompe com a nossa agenda e decide ter um ato de bondade com um grupo de pessoas na igreja, servindo aquelas pessoas.